Galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de Ark Survival Mobile E hoje eu tô aqui com vocês pra dizer que eu upei bastante enquanto eu tava em off Como vocês podem ver aqui, meu para tá nível 29, ele tava 27 eu acho, antes do último episódio E, mano, ele tá com 437 de vida, né? Eu upei tudo em vida E hoje eu tô aqui no nível 20, véi E eu tenho que ir pro nível 21 Porque eu já aprendi aqui a forja Que é, tipo, uma mesa de ferraria pra gente fazer itens de metal Só que pra fazer essa forja eu preciso da fornalha E da fornalha eu preciso chegar no nível 21 pra ter pontos de engrama, né? Inclusive tem um drop aqui, véi, que tá descendo aqui, véi Então vamos esperar o drop pra ver se vem alguma coisa de útil dentro, né? Já tá descendo aqui, tá quase descendo Já dá pra eu pegar aqui? Não O drop se transportou, véi Bora subir aqui na pedra Aqui E... Ah, véi, coisa de madeira Legal, gostei, gostei, gostei Dá pra gente depois trocar algumas coisas de madeira da nossa casa Não vai ajudar muito porque a nossa casa é muito grande Então não vai... Isso aqui não vai bastar pra tudo, né? Então a gente precisa fazer um baú também pra gente conseguir guardar alguns itens E vou fazer isso agora Ah, eu fiz várias missões Como vocês podem ver eu tenho agora panela de cozinha Tem um monte de coisa Tem até um bolinho aqui, véi Que dá pra gente domesticar outras criaturas Tipo um réptor Bolinho de ovo de dodô Que acho que... Se você der pra um réptor, acho que doma ele mais rápido Eu também consegui... É... Esse bagulho roxo aqui, ó É... Baça, véi Tik Tok, véi Eu não aguento mais Baça, almoço suavizante Que ele aumenta... Que ele... Acho que ele acelera Dez vezes mais a... A domesticação Mas antes da gente ir pra nossa aventura, véi Eu quero dizer que eu já tô full coat Inclusive eu tenho essa bota aqui de couro Que é Mastercraft Dá 65 de armadura E dá... 49,78 de isolamento em pó termal Ou seja, eu não vou sentir tanto frio quanto... A armadura... A roupa de... De como? De tecido De tecido, véi Mas ok, mano Então a gente precisa do baú Pra fazer o baú a gente precisa de madeira Então, véi Vamos aqui pegar essas madeirinhas que tem aqui perto Ah, eu quero falar a vocês que... Eu acho que fibra não é muito mais um problema, véi Porque é o tanto de fibra que eu tenho aqui 409 de fibra Tem muita fruta, véi Muita fruta E é isso aí, véi E eu tive que pegar esse tanto de fibra Porque... Na verdade nem foquei na fibra Era pra eu pegar a cenoura pra fazer a... Era um dos ingredientes do bolinho de Dodô Que é aquele bagulho lá que eu mostrei pra vocês Botei a primeira pessoa aqui, né? E, mano... Eu quero... Eu tô aqui pedindo pra vocês, véi Pra vocês se inscreverem Porque eu acho que nessa série Eu acho que eu só falei uma vez isso Eu não falei Mas se inscrevam aí, véi Compartilhem Pra gente chegar logo nos 60 inscritos Na verdade, 60 inscritos Depois nos 70 E, véi A gente vai crescendo, crescendo Fazendo vídeos mais legais E, véi Eu acho que eu tô pensando em não fazer mais aquela série A série do God of Shikman 3, véi Porque, sério Quase ninguém assiste Também não... Não faz muito sentido, né, véi Ah, não sei Acho que eu não vou fazer mais episódios daquela série God of Shikman 3, véi Que é uma série de Dragon Ball Que é um joguinho lá de... Um bonequinho Eu acho que alguns de vocês já assistiram, né, mano? Mas acho que eu não vou continuar mais essa série não Porque... Vocês não tô curtindo muito Quase ninguém assiste praticamente, né, véi? E também vai sair uma animação talvez hoje de... De... Acho que Humanos vs Dinossauros Que é uma animação dos Shikman 3 Que eu andei fazendo aí Uma animação acho que de um minuto e pouco Eu acho Que eu me lembro É um minuto e pouco E é isso aí, véi Aguardei que talvez saia hoje ou amanhã Ou depende, né? E também vai sair um... Outro vídeo de Ark mais tarde Opa Tirei ali uma flechinha sem querer Vamos pegar aqui o couro desse listossauro Ok, véi E couro também não é um problemão Porque eu também tenho uns 174 de couro E véi Eu aprendi, sei lá, pra Trike Aprendi, sei lá, pra Reptor Aprendi, sei lá... É, acho que é só pra isso mesmo E aprendi a forja lá A forja, pra gente fazer a forja A gente precisa aqui, ó De 5 metais fundidos E 50 de pedra Só que pra ter um metafondido A gente precisa da fornalha lá Ok, aqui tem uma missão diária Que é pra entrar na zona de sobrevivência Mas eu não vou fazer isso gravando Até porque Acho que eu nem vou fazer nem isso em off, véi Porque é muito perigoso Porque é o seguinte, véi 3 quilômetros daqui, mano É muito longe É tipo Muito longe mesmo Quase perto da Redwood, talvez Passando do pântano, eu acho E eu recebi um comentário aí, véi Acho que o nome do cara é nada oficial O nome do canal dele E, véi, valeu pela dica Eu não vou ir no pântano Até o episódio 10, mais ou menos Eu não vou pro pântano E, véi, vamos continuar nessas áreas aqui Mais tranquilas Porque pântano e Redwood É outro nível, véi Tem rex, tem carno, véi Tem um monte de bicho chato, véi Que a gente vai precisar tomar muito cuidado E, assim, véi Eu queria ter... Ah, eu esqueci de avisar Eu dominei aqui um Dilophosaurus Que era uma missão É, véi Eu dominei aqui um Dilophosaurus Ele é nível 19 agora Tem 208 de HP É assim, véi Ele é fortinho em vida, né? Eu botei todos os pontos em dano nele Que eu consegui dele Eu botei em dano Ali ele tá com 299,7 danos de luta Ou seja, ele tá dando muito dano Botei muita comida aqui no inventário dele Pra ele não passar fome tão cedo E também ele vai ser, tipo, um produtor de carne podre Pra gente fazer narcótico depois Pra gente fazer flecha sedativa ou... Acho que é tranquilizante, na verdade Tranquilizante Eu tenho 12 metais aqui, véi Pra que saber esse metal cru? Pra gente fazer metal fundido Só que pra fazer metal fundido A gente precisa da fornalha Então a gente precisa de XP É um monte de coisa, véi Mas ok, mano Quem é que o pôr de nível aqui? Ah, o Dodôzinho, pôr de nível Vou botar aqui, véi Deixa eu botar em vida aqui no coitado, véi Tá com 71 de HP Agora, né? Esse aqui... Ô, louco Dois ovos de Dodô, véi Dá pra gente fazer mais bolinho de Dodô depois Inclusive eu tenho até a receita aqui, véi Receita de bolinho de Dodô Um ovo de Dodô Uma carne cozida Uma cenoura Duas bagas de major berry Três fibras E isso me imerge em água, véi Ok, é bem facinho até a receita, véi Tá, véi Deixa eu logo upar o nível do coitado aqui, véi E como vocês viram, véi Eu matei sarco Eu matei muitos... Acho que eu tava gravando, véi Não, acho que eu não tava, não, véi Acho que eu não tava gravando Ah, então eu tô confusa, véi Mas eu fui atrás do sarco Eu matei uns quatro sarcos, eu acho E eu vi um espino, véi É sério Eu vou lá mostrar pra vocês Na verdade eu nem vou comparar, véi Eu vou... Peraí, ainda que são 9 e 39 Tenho que ficar de olho aqui no horário Mas ok Eu vou lá mostrar pra vocês, véi O que eu acabei presenciando, véi Eu não vi o nível do espino Porque eu não sou nem louco de chegar perto dele Eu matei uns cinco sarcos Não, quatro sarcos ou três, véi Acho que foram três sarcos na flechada, véi Ele... O dano dele também não é lá aquelas coisas Então foi até tranquilo Eu achei que ia ser mais difícil Mas não foi não, véi Inclusive ali, ó Não tem mais sarco nenhum Pelo menos por agora Acabou o sarco E se vir a gente mata, véi Mata mesmo Porque é um bicho chato, véi Eita, tomei um dano legal ali Não tomei não Só tomei um daninho mesmo E eu vou mostrar pra vocês o sarco Ou o espino Tô aqui na matinha Perto do rio aqui Esse vídeo não vai ser tão longo Porque eu tenho que ficar de olho no horário Porque na instante vai começar a minha aula online, né Então é isso, cara É isso, é isso, é isso Vamos andando aqui, cara Ó, um trike Que nível é? Deixa eu ver o nível... Ah, nível um, vai sério Sai daqui, véi Eu matei umas piranhas também Pra fazer a missão Eu matei, acho que foram cinco piranhas, mano Inclusive aqui, ó Não, não tem mais piranhas Caraca, véi, que susto Esse treque me deu, véi Eu tô me arriscando um pouquinho Tô, véi, mas... É a vida, né Vou mostrar pra vocês O bendito do espino, véi É um bichinho chato, véi Grande, véi O bicho é forte E pra gente matar ele, véi A gente vai precisar de um tempinho ainda Pra gente conseguir ter armamentos suficientes Pra derrubar o espino Pra domar vai ser pior ainda, véi Não, pior não Domar é até fácil É só subir ali no monte E ficar tirando fluxa sedativa Mas ok, véi Deixa eu tirar aqui um pouquinho De coisa do meu inventário, véi Pra eu... Deixa eu tirar isso aqui Não, não vou tirar madeira não O que é que tá pesando mesmo? Essa madeira tá pesando Tá pesando aqui também É, mano Tem muito o que tirar aqui, não? Tá pesando mesmo aqui, véi Esse metal aqui Ah, essas frutas também Também pesam, né, mano? Vou soltar aqui Cento e pouca Dessas frutas aqui Deixa eu soltar aqui Essas frutas aqui Doidonas Pra já aliviar aqui Um pouquinho do meu peso Ok, véi Tô melhorzinho agora De peso Ok, véi Vamos procurar aquele espino chato lá Ali Achei, achei, achei Aquele ali, ó, galera E, véi, pra domar ele Não é tão difícil Porque é só a gente subir ali E atirar fluxa sedativa O problema é a cela dele A cela do espino Se eu não me engano Você faz no nível 70 e pouco, véi 70 e pouco Olha o nível Mano, ali tem metal, véi Metal Teresinosauro Caraca, teresino, véi Tem teresino aqui, véi Eu não posso chegar muito perto, galera Porque senão o espino me mata, né? E se eu morrer, já sabe Pra vir pegar os itens de novo Vai ser É, vai ser uma guerra, né? Eu queria muito domesticar um réptor, véi O problema é que eu não tô vendo réptor por aqui, mano Pra domar réptor é difícil Porque aqui no celular Acho que eu já falei isso pra vocês Mas aqui no celular, véi O réptor, ele pula em você E te agarra e te mata E você não consegue sair Acho que só depois de um tempinho Que você consegue Um dilinho aqui, mano Caraca Dá muito dano essa fluxa Eu já fui Ok, deixa eu pegar aqui Couro Ok, véi Agora Vamos voltar pra cá Só queria machar pra vocês mesmo Pra vocês mesmo O espino, véi Mas ok E é o seguinte Acho que no próximo episódio, véi Eu já vou domesticar um trike Quando eu domesticar um trike Algumas coisas vão ficar mais fáceis Tipo, coleta de palha Vai ser muito mais fácil Porque o trike, ele coleta muita palha É... Tancar alguns dinos Vai dar pra tancar Talvez até matar espino, véi Quem sabe um dia a gente consegue matar espino com trike Porque o espino, aquele espino ali, véi Deve ter o quê? Mil e pouco de vida? Quase dois mil Por aí Caraca, ô O bagulho do... Ô louco, véi Tá aqui nível 11, véi Caraca Tá aqui nível 11, mano Agora é... Não, véi Agora eu tô feliz Tá aqui nível 11 Tá aqui nível alto Eu tenho uma flecha sedativa aqui Já aprendida, véi Acho que não Ah não A flecha sedativa aprende no próximo nível, né Então a gente precisa upar nível A gente precisa upar muita coisa E pra fazer isso, mano Precisa fazer missão O problema é que tem... Tem umas missões, tipo... De coletar nota de explorador Que é até um pouquinho mais simples Entre aspas, né, véi Mas... Ao mesmo tempo não é tão simples assim Tem onde domar essas criaturas aqui, véi Que não é tão simples Depende das criaturas, né, véi Por exemplo Esse conhecimento dos seus atrapalhados É perto aqui? É perto daqui, mano? Cara que é perto... Ô, sei, véi, doidão É perto daqui Vê pra lá, mano Cara, então você tem... Opa, opa, opa Sarco ali na frente Tá vendo, galera? Olha o sarco lá, véi E... Não, aqui a gente não vai acertar nunca Não vê, o que é que eu tô tentando fazer Vamos vazar daqui Vamos vazar Vamos pra casa Ficar de boa com o nosso parinha E é isso Acho que eu já vou encerrar o vídeo Não posso fazer vídeo muito grande Como eu já avisei pra vocês E tá travando muito Porque tá chovendo E quando chove no ar Que é lag E é o seguinte, galera Vai sair um vídeo Mais tarde Mais ou menos Umas... Umas... Depois de... Depois de onze horas Depois de onze e meia Na verdade Pode sair qualquer vídeo Não, não qualquer tipo Qualquer... Qualquer jogo Não, vai sair dois vídeos de ar Que ainda hoje Vai sair esse E mais dois depois Porque é sério, galera Eu tô viciada E o ar que é muito bom, véi É sério, mano E eu espero que vocês gostem Muito dessa série, véi Tô fazendo o máximo aqui Pra... Deixar alguma série boa Pelo menos no canal, né, véi E acho que o ar que tá com esse título De série boa Me desculpem Se tiver muito barulho de fundo É... Não tenho o que fazer mesmo Talvez no próximo episódio A gente dê o meu trike Talvez no próximo episódio A gente vai encontrar Essa nota de explodador Eu não sei, galera Mas... Ok, mano Esse foi o vídeo Ok? Espero que vocês tenham gostado Não foi tão longo Mas é isso Então, fui, falou Vejo você no próximo episódio Tchau Tchau